Os títulos da série FNAF tem muitos segredos que podem ser achados dentro dos arquivos. São texturas, modelos 3D e códigos que não são só coisas que os desenvolvedores não usaram, mas também, em alguns casos, sinais que apontam para possíveis fatos no enredo que ninguém saberia se não houvesse jogadores determinados a hackear as pastas dos arquivos em busca de relíquias perdidas. Continuando essa série que começou há duas semanas atrás e que já lançamos dois vídeos anteriores que você pode assistir depois da nossa playlist de FNAF, hoje estamos trazendo o terceiro vídeo de coisas mais interessantes que existem dentro dos arquivos FNAF e fangames. E se gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like, compartilhar e peço também que deixe aqui seu comentário. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações do canal. Só assim, com a ajuda de vocês, a Quasar Jogos pode chegar a 500 mil inscritos. A Quasar Jogos foi um dos canais selecionados para testar a versão beta de uma nova funcionalidade do YouTube chamada Aplauso. Este novo botão, que pode ser encontrado abaixo no vídeo, permite que você, caso tenha gostado do vídeo, o aplauda. Então, caso tenha gostado bastante desse episódio, clique no botão aplaudir para apoiá-lo. Então, que tal falarmos do Cara Roxo, o maior vilão de FNAF? Inclusive, ele é a única razão da série existir, já que ele é o grande responsável pela maldição que existe nas pizzarias Freddy Fazbear. Bem, este personagem foi evoluindo de certa forma ao longo dos anos. Primeiro, ele era conhecido como um criminoso que tirava a vida de crianças. Mas, então, foi revelado no terceiro game que as vítimas, agora animatrônicos, se vingaram, transformando-o em um animatrônico. Já que elas o atormentaram até fazê-lo entrar dentro de um traje animatrônico com defeito, que acabou tirando sua vida e, mais tarde, foi possuído pela sua alma. Daí, depois disso, foi revelado que o Cara Roxo era um empresário de sucesso, o que foi uma melhoria inesperada. E, depois de alguns anos, foi lançado o FNAF VR. Na história desse game, é explicado que os desenvolvedores do próprio jogo, para economizar tempo, escanearam os chips dos antigos animatrônicos, para usar informações deles no game. Mas, aparentemente, almas são capazes de passar por passagens USB, e eles conseguiram, com isso, criar um game que estivesse sob a influência da mesma maldição das pizzarias FNAF. E essa influência fez com que o espírito malvado do Cara Roxo passasse a existir dentro do game, assumindo o controle de um personagem extra que não deveria existir, chamado Glitch Trap. E ele quer, de alguma forma, criar um ritual para assumir o controle do jogador e deixar a alma do protagonista dentro do jogo. A maior parte dos jogadores conhecem este animatrônico Coelho Amarelo pelo nome de Glitch Trap. O que combina? Ele é um glitch, porque não deveria existir, e trap, que significa armadilha em inglês, simboliza que ele é uma armadilha que quer roubar sua alma. Contudo, algo engraçado é que nos arquivos do game, o Glitch Trap não se chama realmente Glitch Trap. Caso você procure pela palavra Glitch Trap nos arquivos, você não encontrará nenhum modelo 3D conectado ao Coelho Digital possuído de William Afton. Ao invés disso, você encontrará este personagem, cujo modelo 3D e animações são chamadas de Glitch Trap. Você pode pensar que é apenas uma versão alternativa prateada do Spring Trap que existe no game. Contudo, na verdade, é um modelo extra, inacabado, que, apesar de compartilhar animações com Spring Trap, possui suas próprias animações, como um jumpscare exclusivo, em que ele deveria fazer um movimento parecido com uma dança. Esse é um jeito incomum de assustar, é quase adorável. Originalmente, este personagem deveria ser o Glitch Trap. Ele existe nos arquivos do game, mas nunca chegou a estrear no jogo. Uma coisa que faria sentido seria que este animatrônico é uma versão alfa de Glitch Trap, e que a versão que conhecemos do jogo é a versão final. Mas o Glitch Trap original e o segundo tem uma diferença. Enquanto que este modelo 3D se chama Glitch Trap, o animatrônico digital, possuído por William, que conhecemos do game, é chamado nos arquivos de Spring Bonnie Man, ou Homem Coelho de Molas. Um detalhe bem peculiar, e levanta a possibilidade de que, em algum momento durante o desenvolvimento, Glitch Trap se chamaria Spring Bonnie, na verdade. E um fato interessante sobre jogadores se confundindo com menções a nomes nos arquivos, é que durante bastante tempo, a comunidade de FNAF achava que existia um animatrônico no jogo, que foi deletado, ou que era secreto, chamado Visual Trap. E como seria esse animatrônico? Será que ele seria uma versão de Spring Trap com o visual? Na verdade não. Jogadores, depois de algum tempo, olharam com mais atenção e descobriram que Visual Trap não era um personagem, era uma sala. É o nome de um cenário que você encontrará no jogo, enquanto estiver a caminho de um dos finais. É claro, não precisa dizer que isso deixou vários jogadores decepcionados. Outro rumor que surgiu, que deixou a comunidade empolgada, foi o que poderia ser a resposta para uma pergunta que jogadores faziam há anos. Era a teoria de que os arquivos de FNAF VR diziam que o protagonista de FNAF 4 se chamava Norman. Isso porque nos arquivos do jogo, existe um item chamado quarto de dormir de Norman. E no game FNAF VR, só existe um quarto de dormir, que é a recriação do gameplay do quarto FNAF. Então isso significa que o dono do quarto, em teoria, se chamaria Norman. E portanto, este seria o nome do protagonista que possivelmente é a mesma vítima da mordida de 87. Mas talvez esse não seja o caso, porque o nome quarto de dormir de Norman se refere a apenas um arquivo do jogo. Esta mesinha que tem este nome, que nem chega a ser usada no game final e não possui textura. Imagina-se que essa mesinha originalmente deveria ser usada para o quarto de dormir, Mas ela foi removida e Norman poderia ser uma forma dos desenvolvedores nos contarem que o quarto realmente pertence a um personagem chamado Norman. E este é o nome do protagonista do quarto game, mesmo sendo uma forma bem obscura de se fazer isso. Ou Norman é o nome da pessoa que fez o modelo 3D. Ou pode ter outra razão. Como os desenvolvedores nunca confirmaram o que é Norman, O rumor do nome do protagonista de FNAF 4 não é confirmado, Mas também não é desmentido. Então, teoristas de FNAF, vocês podem fazer a festa se quiserem. E agora vamos falar dos modelos 3D curiosos que existem nos arquivos do game e que nunca são usados. Você deve lembrar do nosso segundo vídeo em que contamos que existe um caixa eletrônico não utilizado dentro dos arquivos de FNAF VR. E vocês nos deram várias ideias de por que este caixa estaria ali. Alguns de vocês acharam que, originalmente, era para você usar moedas em FNAF, na compra de vantagens para o gameplay. Ou que você sacaria dinheiro do seu trabalho no final das noites. Ou usaria o caixa para comprar DLCs sem sair do game. E tinha até a ideia de que você poderia usar o dinheiro para calar Rockstar Freddy, Que é um animatrônico do Ultimate Custom Night que não ficava quieto até você pagar ele. Bom, aquele não é o único modelo 3D envolvendo itens que mexem com o dinheiro, que podem ser encontrados nesse título. De uma maneira ainda mais bizarra, existe um modelo 3D texturizado de uma máquina de troca de valores. Para quem não sabe, essa é uma máquina que aceita notas de valores altos e devolve para você o mesmo valor em moedas ou notas baixas. E agora, com as arzitas, me expliquem para que será que os desenvolvedores usariam isso caso fosse adicionado ao game. Não existe nenhuma explicação para esse objeto estar aí. Além da possibilidade de que os desenvolvedores usaram ele para ser um modelo de teste. Junto com isso, existem algumas máquinas de arcade dentro do game que nunca foram usadas. Como essa aqui, sem textura, em algumas áreas e que tem um desenho de hambúrguer no lado. Dentro dos arquivos de FNAF VR, você também pode encontrar esta textura de uma caixa de frango frito de restaurante de fast food. Esta caixa nunca é utilizada no game, e por essa razão não sabemos muito bem onde ela seria usada. Mas é esquisito, porque por um lado, a caixa faz sentido no contexto do game, porque seria um item de um restaurante. Mas ela deixa algumas dúvidas, porque não parece pertencer à marca de restaurantes Fred Fazbear. Principalmente por causa do mascote da caixa, este frango que fica fazendo dois sinais positivos com as mãos. É meio esquisito os desenvolvedores terem colocado este personagem genérico ao invés da Chica, ou do Bonnie, ou de qualquer outro personagem da marca Fazbear. Uma possibilidade é que esta caixa é uma textura de teste, que seria substituída por uma caixa de frango com a aparição da Chica, cujo modelo existe no jogo. E assim como nos vídeos passados, vamos falar hoje de fangames de FNAF. Porque eles, é claro, também tem vários elementos removidos durante o desenvolvimento. Vamos começar por Pop Goals, um fangame de FNAF bem popular. Este game é bem único em relação a outros fangames, porque o protagonista não é um vigia noturno normal. Estamos acostumados a jogar com humanos, que tentam sobreviver a uma noite em um prédio cheio de robôs. E esses vigias tentam evitar, em alguns casos, serem transformados em um animatrônico. Em Pop Goals, você meio que não tem estes problemas de risco de vida, porque você já é um robô. O dono da Pop Goals foi o único que chegou à conclusão genial de que o melhor vigia para um bando de animatrônicos é um próprio animatrônico, chamado String. Fritz criou o String com a capacidade de se conectar com certas coisas aleatórias e se estressar por causa disso. Isso faz com que toda vez que você cometa um erro ou interaja com certos animatrônicos, um medidor de pânico vai aumentar. E se ele ficar muito alto, você perde. Basicamente, Fritz criou o String para ser uma máquina com problemas de ansiedade, aparentemente. O sistema de pânico, sem dúvida, faz o jogo ser mais desafiador. Entretanto, originalmente, era para ver um símbolo, no formato de um olho, que representaria os olhos do protagonista. Que ficaria em cima da barra de pânico. E daria alguns feedbacks visuais extras para o player. Por exemplo, se a barra de pânico aumentasse ou diminuísse, esses olhos fariam um sinal que deixaria bem visível para o jogador o que estaria acontecendo. Junto com isso, toda vez que os animatrônicos mudassem de lugar, os olhos piscariam. Este ícone extra de olhos foi removido por duas razões. Primeiro, porque ele fazia o jogo ser fácil demais. Porque você sabia o exato instante que os animatrônicos se moviam, sem ter que olhar para a câmera. E segundo, já que o protagonista é um robô, por que ele precisa piscar? A propósito, ele nem sequer tem olhos. O desenvolvedor achou que isso não fazia muito sentido, e por essa razão, ele tirou esse sistema. Nesse game, é explicado que Pop Goals é uma franquia de pizzaria paralela a Freddy Fazbear. Criada por um homem chamado Fritz, que também é o protagonista do segundo FNAF. E a vítima da mordida de 87 causada por Bonnie. Apesar que estes últimos dois fatos só são verdadeiros exclusivamente na história de Pop Goals. Então, sobre esse Fritz, originalmente, no menu do jogo, nas opções extras, onde você pode ver imagens do game, havia uma imagem de um rosto branco aterrorizante que representaria Fritz. Provavelmente, após o final do jogo, já que, no meio do game, o Fritz vai dessa para melhor, e vira um fantasma. Essa imagem foi removida porque o desenvolvedor achou que, como ela era uma foto com Photoshop, a mesma não combinava com o universo 3D visual do game. O próximo exemplo de jogo que teve várias ideias cortadas do desenvolvimento é One Night at Flamptis. Já falamos desse game nos nossos últimos vídeos passados. Ele é bem parecido com o FNAF, só que você está em um mundo de desenho animado, e um personagem, em formato de ovo, quer tirar a sua vida ou ser seu amigo, o que for mais fácil. Nesse game, na câmera 6, existe um banheiro onde há um castor, que vai ficar sentado em um vaso sanitário, até perder a paciência e ir até a sua sala. Porém, a princípio, era para este castor ser um ser humano. Ele, provavelmente, teve seu visual modificado para ficar mais de acordo com a temática de desenho animado macabro do resto do título. Outra coisa que foi removida do jogo é que, durante as noites, era planejado para o jogador receber um trote. Um cara ligaria para ele, falando que é da agência de seguros. E alguma coisa assim. Não foi muito bem definido pelo desenvolvedor como ocorreria. A princípio, era para isso ser uma piada. Mas então, o desenvolvedor achou que isso quebraria demais o clima assustador do game. Então, essa ideia nunca chegou a ser implementada. Lembrando que você já pode ser um membro do canal. Um apoiador do canal no Apoia-se. O botão está na descrição do vídeo. E eu já agradeço a todos vocês pela ajuda. E também, aos que já são colaboradores do canal, o meu muito obrigada. E meu nome é Sa. E gostaria de dizer oi a todos que estão neste vídeo. Abraço!